MÚSICA Exatamente 8 horas e 12 minutos em Sampa É, meu amigo, no ar, canal DJ aí Pelo poderosíssimo aqui O canal DJ aqui pela poderosíssima Meu, é sensacional isso aqui, bicho Não, não dá, não dá, não dá, não dá, não dá Do meu lado, o Ronald X Grande Ronaldão, fala, Ronaldo Beleza? Tudo bem, cara Meu, show de bola, set impagável Toda rapaziada curtindo mesmo Deixa eu dar uma baixadinha aqui Bom, agora vai Toda rapaziada curtindo, pessoal lá fora, Marcelão tá por aqui Passando mal, passando mal Porque o negócio foi sensacional Fala aí, Ronaldo Como é que tá os eventos? Trabalhando bastante, é dezembro, né? Dezembrão, dezembrão E sem contar que a DJ Master lá também Agora é férias A rapaziada aqui vai na faculdade Tudo tá colando lá agora nas sextas-feiras E quinta-feira Bacana Se você precisa conhecer lá, né? Não, vamos marcar Não foi lá ainda, ninguém, né? Ninguém, né, cara? É muita coisa aqui, bicho Não tem condição aí Mas a gente vai marcar sim Vamos marcar direitinho E a gente vai lá pra esse G.A. Essa festa aí O evento é feito aonde? Pode passar o endereço aí pra toda rapaziada Que quer curtir Vamos lá O evento é lá na rua Padre João Número 552 DJ Master Coffee Lounge Bar Todas as sextas-feiras tem flashback lá E eu tenho que sair daqui correndo, cara Pra ir pra lá Que ainda vou tocar lá mais um pouquinho Eita, rapaz Então aí, rapaziada da Zona Leste aí Penha e mediações É só colar lá na rua Rua Padre João 552 552 na Penha aí Pra toda rapaziada que curte Que gosta de um flashback É só colar por lá Por lá tem o Ronaldo Tem toda rapaziada aí Que gosta de um flashback Então é só chegar ali Curtir e tomar uma cervejinha Ficar de boa É um alaud bem legalzinho Não paga nada pra entrar É só o que consumir E vocês estão convidados pra ir lá Fazer uma festa com a gente lá Vamos sim, vamos sim Chega lá a tocar junto com nós Lá também tem os toca-discos Lá tem toda essa estrutura Que vocês têm aqui Você é louco, rapaz Você vai gostar Você é doido Quem vai gosta Não tem como, né Deixa eu dar um toque pra toda rapaziada Ronaldão Tem muita gente aí conectada Junto com a gente aqui no canal DJ O Ale Maragno Grande Alesão Forte abraço pra você Tá devendo a visita É só vir pra cá Duda Veronese O Carlos Formigo O Branco Grande Brancão Você tem que vir pra cá hoje, hein, Branco Faça favor O convidado do 918 Quem mais aí, Joel? Fábio Sam Edu Rocha E... Adriano O Luiz Boca Também Luiz Boca que esteve aqui E também passou mal aqui, bicho Tocando só as coisas Boas pra você curtir Beleza? Esse é o seu canal de dia A gente tá aqui desde as 7 horas da noite Trazendo muita coisa boa pra você curtir Ainda tem muita gente boa pra chegar pra cá Tem o Idomix Tem o Christian Pinheiro Tem o Fábio Sam E toda rapaziada que vem pra cá pra prestigiar Beleza? Ronaldão Meu Forte abraço pra você Você sabe que você já é da casa Opa Tá? Quando quiser aparecer Quando quiser aparecer É só colar aqui A porta tá aberta E meu Boa música E o detalhe, né, cara Tocando no vinil É, a gente Eu gosto de tocar com o vinil O detalhe, cara A gente cultiva lá Tem um movimento pro vinil bem grande na loja Aí, aí é negócio, hein, bicho Aí é negócio Então é o seguinte, cara A gente continua por aqui A gente vai dar um giro rapidinho pelos comerciais aí Agradecendo novamente a presença aí do meu grande amigo Ronaldão Beleza? A gente vai marcar então Me dá doer por mais essa oportunidade Vamos fazer essa festa lá Por favor Por favor A casa tá aberta lá pra vocês A casa é nossa Vamos lá Beleza? Bom, a gente vai dar um giro rapidinho pelos comerciais Daqui a pouquinho tem Idomix Trazendo muita coisa boa pra você curtir Beleza? Esse é o seu canal DJ O som que você vê